Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazer uma questão envolvendo o conteúdo expressões algébricas, claro, um assunto de álgebra aplicado pela FASP de São Paulo. Tá bom? Diz assim a questão. O valor numérico da expressão menos x ao cubo que multiplica y, mais 5xy ao quadrado, menos 6x. Para x igual a menos 1 e para y igual a 1 meio. Vamos lá? Essa a gente já tem que trabalhar um pouquinho mais, né? Já tem que dar uma caprichadinha, mais atenção, mais cuidado. Vamos lá, gente. Olha só. Minha expressão está aqui. Eu vou substituir o x por menos 1 e o y por 1 meio. E vou ter o cuidado de fazer isso entre parênteses, tá? Para a gente não ter dúvida alguma, não errar em nada. Tá bom? Então, menos x ao cubo. Percebam, apenas o x está elevado ao cubo. O menos não está na história. Se eu quisesse incluir o menos, eu devia ter colocado isso entre parênteses. Portanto, é menos... Quem é o x mesmo? Menos 1, tá certo? Só o x. Menos 1 ao cubo. Perfeito? Que multiplica quem? O valor de y, que é 1 meio. Mais quanto? 5 vezes o x, que é menos 1. Olha lá, entre parênteses, para não ter dúvida. Vezes quem? Vezes o y elevado ao quadrado. O y é 1 meio. Olha lá, 1 meio ao quadrado. Tá bom? Menos 6, que multiplica o valor de x. Menos 6x. O x é menos 1. Olha lá, coloquendo parênteses, o menos 1. Tá bom? Vamos começar a trabalhar isso aqui. Olha bem. Quanto é menos 1 ao cubo? Sempre que eu elevo um número negativo a um expoente ímpar, isso dará negativo. Até porque... Menos com menos dá mais, com menos dá menos. Sempre vai sobrar o menos, por isso é que é sempre negativo. Então, menos 1 ao cubo, isso dá menos 1. Então, eu tenho menos. Lembra aquele sinalzinho menos que estava desde o início? Menos, menos 1, que multiplica o valor de y, no caso, 1 meio, mais 5 vezes menos 1, vezes 1 quarto, 1 meio ao quadrado, isso dá 1 ao quadrado, sobre 2 ao quadrado, 1 quarto. Mais, agora tem um detalhe aqui, porque é mais, né? Menos 6, que multiplica menos 1, menos com menos dá mais 6 vezes 1, 6. Por isso que é mais 6. Tá bom? Vamos começar a trabalhar. Olha só. Menos com menos dá mais. Então, eu tenho aqui mais 1, que multiplica 1 meio. Claro que isso dá 1 meio. Mais, olha só. Mais 5, que multiplica menos 1, isso dá menos 5. Tá certo? Mais, menos 5, que multiplica 1 quarto, mais 6. Vamos resolvendo, continuando. 1 meio, já estou tirando os parênteses, já que eu já não preciso mais deles, tá bom? 1 meio, mais com menos dá menos 5, vezes 1 quarto, dá menos 5 quartos, mais 6. Perfeito? Eu teria que achar MMC, mas não vou fazer isso não, gente. Vou fazer o seguinte. Olha só. Quer ver que interessante? Eu não tenho que transformar... Olha, eu tenho 1 meio e tenho 5 quartos. Eu tenho que transformar 1 meio para alguma fração que tenha 4, porque transformar esse 5 quartos para alguma coisa que daria meio, ficaria muito mais difícil, muito mais complicado. Eu vou transformar esse 1 meio numa fração equivalente a ela, contendo o denominador 4. Perfeito? E para isso, eu vou multiplicar ambos por 2. Tá certo? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 2 quartos, gente, é equivalente ao meio. E o que interessa para nós é que ela tem o mesmo denominador, dá 5 quartos. Tá certo? 2 quartos, menos 5 quartos, isso dá menos 3 quartos. Então, eu tenho menos 3 quartos, mais 6. Tá bom? Vamos fazer agora. O que eu faço? Olha que interessante. 6 vezes 4, 24. Não é isso? Então, eu tenho menos 3. Esse menos pertence ao 3, gente. A fração toda, e no caso, pertence a um deles. Eu escolhi o 3, tá bom? Menos 3, mais 24, tudo isso sobre 4. Não pode aparecer com esse denominador, não. Tá bom, gente? Menos 3, mais 24, isso dá mais 21 quartos. E essa é a nossa resposta final. 21 quartos, a resposta certa está na letra B. Essa questão é interessante, né? Não é uma questão difícil, com certeza não é difícil. Para muitos alunos ela será facílima, mas para outros que estão voltando a estudar agora, não é isso, que tem dificuldade no assunto fração, potência e expressões algébricas, eu acho que valeu a pena a gente ter resolvido essa questão. Perfeito? O que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo portal matematicamutofácil.com. O nosso portal tem mais de 300 páginas exclusivamente voltadas para o ensino fundamental. Pelo menos por enquanto. A gente está querendo chegar ao ensino médio, mas isso ainda não é para agora. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer isso. Por enquanto, nós somos especializados no ensino fundamental. Então nós temos todo o conteúdo, teoria completa, exercícios propostos e resolvidos. Muita questão. Questão de concursos, questões de desafios. Nós temos 318 páginas. Nessa faixa, um pouco menos de 320 páginas. E o importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que você quiser. E é gratuito mesmo. Não é brincadeira, não é pegadinha. Você não vai chegar lá, tem que fazer alguma coisa, vai ter que deixar o e-mail. Nada disso, gente. Você fica livre lá em nosso site para estudar o tempo que você quiser. Quando você puder, quando você quiser ou quando você precisar. E o importante é que é totalmente gratuito. Então você que é concursando, está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, está recordando o conceito do ensino fundamental. A dica está dada. Eu garanto a você que vale a pena. E vale mesmo a pena. Vai lá, você não vai se arrepender não. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.